A CIDADE NO BRASIL Vem, bota bem no momento Bota aí Porto na porta, o tempo que eu preciso deslocar As mudanças que eu arei, as que todas vão enxergar Ao fechar os olhos da minha casa, para o dia mais feliz Mas todo mundo pode ligar, o estilo do sol perdido Nunca volta contigo em pras mãos Nas mãos, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo Que não vai ser tão feliz E desculpa, uma boa boa e flor Seu sorriso sempre me verá Até o tempo de hoje me ver Vamos chegar, a saudade chegar A não foi a situação que eu estou lheito A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL